Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês sobre saúde planetária dentro desse curso de Ciência Cidadã. Agradeço o convite à professora Natália para participar desse curso. E digo isso porque considera saúde planetária um fundamento muito importante, como diz o título, para formarmos cidadãos para um mundo mais sustentável e justo. E vou tentar mostrar um pouco disso para vocês. Saúde planetária é de que trata? Ela trata desse conceito amplo que envolve a saúde de todos os seres vivos e do nosso planeta como um todo, colocando tudo isso dentro do mesmo contexto. Trata, portanto, também dos impactos que nós, como humanos, causamos no planeta e como isso acaba nos prejudicando de volta, como eu vou mostrar para vocês. Saúde planetária é importante também destacar que ela propõe, então, uma visão sistêmica, integrativa, transdisciplinar de todas as coisas que estão envolvidas nesse complexo processo. É também um movimento mundial. Não é só uma questão de ciência, mas um movimento mundial em que todos os cidadãos estão participando para tentar reverter a atual tendência de crise, não só climática, né? É, portanto, ciência posta em prática. Começa lá atrás, em 2015, quando foi lançado esse documento aqui, que já justamente trata desse saúde planetária como alguma coisa que, na época do antropoceno, embora essa questão de se estamos no antropoceno não seja sendo discutida, como nós humanos estamos afetando bastante o planeta Terra na situação atual, nos tempos atuais. e traz uma questão muito importante, que é o paradoxo que nós vemos hoje, né? Dessa nossa chamada civilização. Em que sentido? No sentido de que nós tivemos, ao longo das últimas décadas, ganhos tremendos, sob todos os pontos de vista, especialmente de saúde, mas não só o fato de que eu estou aqui gravando para vocês, e se vocês estão assistindo online, são coisas que não existiam uns 70 anos atrás. Nada disso. Mas tudo isso está ameaçado. E ameaçado por quê? Porque nós afetamos muito os sistemas naturais. Vejam aqui alguns exemplos de como nós tivemos ganhos importantes. No primeiro gráfico de cima, a alfabetização cresceu muitíssimo no mundo inteiro. Linha da pobreza, muito menos gente abaixo da linha da pobreza. Mortalidade infantil caiu muitíssimo. Expectativa de vida subiu muito. Claro, subiu mais em alguns países, mas em todos os países esses índices melhoraram muito. Mas o que eu dizia de que estamos colocando em risco algumas dessas conquistas todas é por conta do que aconteceu a partir justamente de quando nós tínhamos esse boom de desenvolvimento, de crescimento econômico, etc., justamente a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, vocês veem em vermelho vários gráficos que mostram essa aceleração da atividade humana. Não só a população crescendo, GDP é o PIB mundial, uso de energia primária, crescimento da população urbana. Qualquer um desses gráficos do lado esquerdo mostra esse tremendo aumento da atividade humana. E do lado direito, em azul, mostra como os sistemas terrestres foram afetados. Aumento de dióxido de carbono na atmosfera, dióxido nitroso, olhando mais embaixo, captura de peixe, perda de florestas tropicais. Ou seja, adversos a uma correlação muito clara de um lado do crescimento de atividade humana, de um lado em vermelho, e de outro lado como isso claramente afetou ao mesmo tempo, simultaneamente, os sistemas terrestres. E é justamente esse o paradoxo. Aparentemente, o que nós fizemos foi criar um desenvolvimento, entre aspas, muito grande, mas comprometendo o presente e o futuro. Aqui alguns exemplos que não deixam dúvidas sobre o que eu estou falando. A poluição de água, do ar, do solo, mudança do uso da terra, com agricultura, com mineração, com desmatamento, com as grandes cidades, mas com as cidades de maneira geral. Mas também com muitas ondas de calor, com perda de biodiversidade, com fenômenos novos, como nesse caso do Brasil, dessas tempestades de areia, por exemplo, que aconteceram há dois anos atrás. E mais recentemente, ou na verdade, mais dramaticamente, as mudanças climáticas. Vejo em cima alguns slides, algumas fotos do hemisfério norte, mas as fotos de baixo são do Brasil. São de São Paulo, são de Rio de Janeiro, Petrópolis, enfim. Claramente, nós podemos dizer que o planeta está doente. E está doente e nós estamos adoecendo juntos. E é muito clara, a medicina tem uma noção muito clara de como essas mudanças no ambiente afetam a nossa saúde e nosso bem-estar. Algumas são evidentes, né? Então, doenças respiratórias associadas com poluição, por exemplo, mas também doenças cardiovasculares associadas com ondas de calor, por exemplo. Esse nosso contato maior com novos patógenos nos leva a pandemias como a COVID. Claramente, isso aconteceu. Mas também insegurança alimentar, nutricional, fome decorrente, por exemplo, de acesso, falta de acesso a alimentos. E isso tende a piorar, por exemplo, com mudanças climáticas e problemas que a agricultura pode enfrentar para produzir alimentos em quantidade e qualidade, como é necessário para uma população crescente. Então, veja uma lista grande de como a nossa saúde pode ser afetada por questões ambientais. Aqui, de novo, algumas imagens que mostram isso, né? Nós hoje convivemos com a COVID, que está ao centro, com o Aedes aegypti e outros mosquitos, outras doenças mediadas, transmitidas por vetores, né? Cada vez mais disseminadas por conta dessa variação climática. Doenças, problemas de saúde mental, fome, desnutrição, miséria praticamente, né? Ao mesmo tempo, obesidade, gente migrando em barcos, procurando outros lugares para viver, porque em seus locais nativos, né? Essas condições não estão disponíveis. Ou seja, tudo isso mostra muito claramente como nós vivemos num período em que o planeta está doente por várias razões, por conta do nosso impacto no planeta e como isso nos afeta. Afeta a nossa saúde, nosso bem-estar, nossa sobrevivência até. De fato, nós vivemos hoje uma grande encruzilhada e essa encruzilhada se deve ao principal efeito que nós temos hoje, que é o das mudanças climáticas, é a emergência climática, né? A gente sempre fala de limitar a temperatura, essa elevação média da temperatura em até 1,5 graus, até 2 graus, 4 graus, para evitar que um desastre maior aconteça. Vejo aqui alguns exemplos. Aqui nós temos quatro figuras. Pode-se concentrar em apenas uma delas, são todas semelhantes, que mostram como a temperatura global da Terra, observada, veja ali destacada em azul, né? Observada. Já aumentou muito em 2020, em comparação com os 30 anos anteriores, de 61 a 90. Veja a elevação enorme que há na parte norte do mapa, ali no Ártico, mas mesmo em todas as outras regiões. Ali, veja no Brasil, ali, destacado, né? Vamos ver se dá para ver com o meu mouse aqui, né? No Brasil, nós já temos, claramente, também uma elevação de temperatura. Inclusive, os dados são que já em 2020, portanto, quatro anos atrás, a temperatura média do planeta aumentou 1,1. No Brasil, está encoberto pela minha imagem ali, aumentou 1,5. Isso é observado, não é modelo, não é previsão. E as previsões são ainda piores. Aqui, previsões segundo três cenários. Do lado esquerdo, se a temperatura média do aquecimento se limitasse a 1,5 graus. No centro, se a temperatura média se limitasse a 2 graus. E à direita, se a temperatura média aumentasse 4 graus. Veja só, mesmo a 1,5 graus, que muitos já consideram que não é possível se limitar, que não se consegue mais segurar em 1,5 graus, veja o que acontece com a elevação da temperatura no mundo todo, a distribuição dessa média no mundo todo. Muito mais alta no Ártico, mas no Brasil já vemos essa projeção de até 2 graus, por exemplo. Na parte sudeste, ali centro-oeste do Brasil. Nos cenários de temperatura média de 2 graus e de 4 graus, no centro e à direita, isso vira muito pior. E claro que nós estamos falando aqui de média. Vou falar um pouquinho mais sobre a questão de que não é média só de que se trata. O problema não é só a média. Vejam, no dia que eu estou gravando isso, hoje é dia 16 de março de 2024, nós estamos vendo uma outra grande onda de calor. Acabei de ver na TV que a temperatura, a sensação térmica no Rio de Janeiro hoje foi de 60,1 graus em alguns lugares do Rio de Janeiro. Esse mapa aqui, dessa imagem, é do ano passado, agosto do ano passado, quando uma outra onda de calor como esta aqui passou pelo Brasil, ficou uma bolha de ar quente presa nessa região que vocês veem como cinza, e tem tons mais claros. Mas vejam que toda essa região do Brasil teve uma elevação de temperatura absurda. Então, a parte mais vermelha, a temperatura era de 30 graus para cima, a mais clarinha de 40 graus para cima, a cinza de 45 graus para cima. Acho que vocês vão lembrar disso. Além da questão da temperatura, tem a questão também da chuva. Aqui também mudança observada de chuva sobre o Brasil. Já se vê nos últimos 30 anos, do mesmo modo, 2020 comparado com os 30 anos de 2060 a 2090, menos chuva no Nordeste, aqui vai ver se o mouse aparece para vocês, e mais chuva no Sul e Sudeste. Puxa, nós estamos vivenciando isso. Claramente, tem chovido muito mais no Sul, principalmente no Sul, um pouco no Sudeste também. Menos seca no Norte e Nordeste, sim. No ano passado, nós tivemos uma seca enorme, absurda no Amazonas. Então, isso são dados observados. Se vamos para os dados projetados, para as projeções da normalidade de chuva, de novo, na linha de cima, se tivesse uma emissão de gás de efeito de estufa, baixas, médias e altas. Mas, mesmo na baixa, vejam lá que já se prevê seca no Nordeste e no Norte, e mais chuva no Sul. E nos outros cenários, da linha do meio e da linha inferior, cenários muito piores. Nós estamos vivenciando isso já. Eu falei para vocês que não se trata só de ver a questão da média da temperatura e de um aumento maior ou menor de temperatura entre temperados locais. Claro que o aumento de chuva, o aumento de seca, desregula toda a nossa sociedade, desregula a agricultura, desregula nosso estilo de vida, demanda mais energia. Mas veja aqui que pior do que isso, ou além disso, não sei o que é pior, os eventos extremos estão aumentando claramente. De 2010 até agora, veja como a tendência foi de crescimento grande dos eventos extremos, sejam eles eventos hidrológicos, que estão ali em laranja, os eventos meteorológicos, que são tempestades, onde o calor está ali em vermelho, os eventos climatológicos, que são estiagens de secas em roxo, e os geológicos são os únicos que não mexeram muito, porque as placas tectônicas, felizmente, parece que não estão sendo afetadas por enquanto. Então veja, não é só uma questão de temperatura média, de aumento de chuva, etc., mas é o fato que também muitos eventos extremos, muito mais difíceis de prever, ou só previstos, às vezes com um pouco intervalo de tempo, vão ocorrer. E nós não temos na nossa cidade como nos preparar 100% para evitar essas questões. Veja a chuva que aconteceu o ano passado, um ano atrás, mais ou menos, em fevereiro, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, quando soveu em um dia, mais de 600 milímetros. Isso é um absurdo de chuva, raramente registrado em qualquer lugar. É muito difícil uma cidade se preparar para isso. A saúde planetária busca, então, chamar a atenção de que tudo está conectado, a nossa atividade e o planeta. Tudo que a gente faz impacta no planeta e nos afeta de volta. Portanto, para que a gente tenha um futuro salvaguardado, nós, nossos filhos, nossos netos, todas as gerações, nós precisamos mudar, precisamos de uma grande transição em tudo que a gente faz. Embora isso seja desafiador, a gente viu na Covid que a gente conseguiu mudar muita coisa durante o pico da Covid. Acho que muitas coisas a gente já relaxou de volta, mas a gente poderia ter aproveitado melhor. O que a gente precisa mudar? Do lado esquerdo, vejam ali, nós precisamos mudar a forma e a quantidade como a gente produz manufaturados. A gente produz muita coisa hoje. E isso gera, claro, demanda energia, gera muito lixo, demanda recursos, seja esses eletrônicos que estão aí, esses celulares, mas mesmo no supermercado, a quantidade de produtos que há e que a gente usa mal muitas vezes, usa pouco, desperdiça. Então, manufaturados, precisamos mudar o foco disso, esse consumo excessivo de manufaturados. No centro, mudar a nossa dieta. Uma dieta que faz mal para nós, muitas vezes, vejam a figura de cima, alguém que se alimenta muito mal, com muitas frituras, muita carne, muita gordura, muito amido. Mas não só faz mal para nós, como também a forma e a quantidade em que isso é produzido, afeta o planeta, porque demanda muitas extensões de terra. E também energia, do lado direito da figura. O tipo de energia na qual a gente se baseia hoje, especialmente para transporte no Brasil, mas no mundo inteiro, que não tem hidrelétricas como nós, muito carvão e outras fontes de energia que causam muita poluição. Então, mudança na forma como a gente produz e usa manufaturados, alimentos e energia. Mas também como a gente constrói e vive nas cidades. Nossas cidades, muitas vezes, hoje, são um problema. Mais do que uma boa forma de vida, são um problema para a gente viver nelas. Congestionamentos, poluição, habitações inadequadas. e também como a gente se relaciona com a natureza. A gente, ao longo dos últimos séculos, a gente entendeu a natureza como algo que precisasse ser conquistado, derrotado. A gente meio que se isolou da natureza. Nós somos uma coisa, a natureza é outra. Não, nós somos parte da natureza. Nós somos natureza. Então, nós temos que rever essa forma de nós pensarmos essa relação e como tratar de uma maneira mais adequada. Temos que sobreviver juntos com a natureza. E, acima de tudo, eu acho, é a questão de como a gente trata isso do ponto de vista dos valores humanos. Guerras, ignorar esse sofrimento, essa exclusão de muitas populações, sejam por pobreza, por raça, por cor, por religião, por gênero. Isso tem que mudar, porque nós somos todos par de um mesmo planeta. Nós temos que viver melhor nós, uns com os outros. Todos nós somos parte desse problema. A partir do momento que eu existo nesse planeta, que eu causo impacto. Eu consumo energia, alimentos, uso roupas. Portanto, eu impacto, porque eu necessito de energia e de terra para que se produza esses produtos para eu consumir. Se eu sou parte do problema, eu tenho que ser parte da solução também. Então, eu tenho que rever minha forma de me relacionar com isso, com essa questão do consumo, e com o meu papel aqui. Portanto, eu tenho que pensar no meu papel. Eu sou parte apenas do problema ou eu também atuo para mitigar esse problema, para ser alguém que ajuda a ter soluções, desenvolver soluções? Claro que é uma coisa muito grande, é muito complexo, muito amplo. E, portanto, necessita de muita colaboração, necessita de um enfoque multidisciplinar. várias áreas estão envolvidas aí. Na verdade, todas as áreas estão envolvidas. Economia, engenharia, biologia, psicologia, medicina, o que a gente pensar está envolvido aí. E, acima de tudo, a gente tem pressa, porque a gente já está passando desses limites, já passando de muitos desses limites. É absolutamente desafiador, vocês têm toda a razão. Mas, é possível a gente reverter isso, a gente agir juntos e já. Na verdade, nós temos conhecimento científico para isso. Se vocês lembrarem, na COVID, faz pouquíssimo tempo, mas, quando começou a COVID, uma grande preocupação que havia das pessoas é que nós não teremos vacinas em tempo. Então, vai morrer muita gente, milhões de pessoas morrerão. Não aconteceu isso. Morreu muita gente, morreu. Mas, muito menos do que se esperava no começo, porque a ciência agiu rápido. Em um ou dois anos, já havia dezenas de vacinas. A gente pôde vacinar em massa. Portanto, a ciência está aí, está disponível. Falta o quê? Falta a gente decidir mudar. A gente, como pessoa, a gente, como cidadão que exige de um governo, os governos, as empresas. Então, falta a mudança de comportamento humano, individualmente, e também das organizações, que, no fundo, são organizações humanas. Eu quero chamar a atenção nessa questão de que, para que isso tudo ocorra de fato, que a gente tenha segurança no nosso futuro, a gente tem que pensar que a saúde planetária tem que ser para todos. Enquanto a gente tiver populações excluídas, muito excluídas, uma desigualdade tão grande, a gente ainda está muito longe de ter uma solução segura, porque acaba tendo que essas populações vão demandar recursos que não vão ter como ser disponibilizados. Isso pode causar problema para todos. Então, outro aspecto importante, ligado a isso, é a questão de justiça. O problema que a gente enfrenta hoje foi causado claramente pelos países mais desenvolvidos, porque foram eles que, ao longo das últimas décadas, séculos, talvez, séculos, com certeza, a revolução industrial começou já faz mais de 100 anos, foram os que mais se desenvolveram, mais usaram energia, energia suja, carvão e outras fontes. E agora, quem mais paga por esse problema são os países que continuam sendo os menos desenvolvidos, os que vão sofrer mais com a elevação de nível de mar, por exemplo, que sofrem mais com mudanças climáticas, com essas doenças como COVID. Então, há uma relação de injustiça muito grande, por isso que hoje se fala em justiça climática e outros tipos de justiça. Tem que ser considerada sem dúvida. Como a gente trata isso? Como é que a gente avança? Será que é tão complexo, tão difícil? A gente se sente bastante impotente, às vezes, não é? Face a esse problema. Mas dá para fazer e a ação de cada um é super importante. em 2021, o Grupo do Brasil de Saúde Planetária, depois eu falo um pouquinho dele, hospedou um congresso aqui no Brasil de onde foi tirada essa declaração mundial chamada Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária. Vocês vão ter acesso depois a esse texto que a professora Natália vai disponibilizar para todos. Mas ela traz justamente uma chamada para todos, porque todos têm alguma coisa que pode ser feita, que podem fazer. Então, é uma chamada para todos para essa mudança rápida e profunda no nosso estilo de vida. Ele traz várias liçõezinhas, chamadas, lições de casa, responsabilidade para vários grupos. Um é para todos, ou seja, todos estão envolvidos nisso. Todos nós temos algo a fazer, várias coisas a fazer, como cidadão, como pai, como marido, como filho, como profissional, como professor, por exemplo. Mas, em particular, eu quero trazer para vocês justamente essa questão de que as escolas têm um papel importante. educação é um aspecto fundamental. Então, eu parabenizo vocês, eu me solidarizo com vocês, também sou professor, na importância da educação para a transformação. E, portanto, essa questão de educar ambientalmente, educar segundo esse conceito de saúde planetária, é muito importante que seja feito desde cedo. Vocês têm um potencial enorme, uma responsabilidade e uma capacidade enorme de agir. Depois vocês vão ler mais quando vocês tiverem acesso a esse documento aqui. Mas aqui é um exemplo só. Há textos como esse, com recomendações para 19 grupos. Um é esse de escola, mas dá para governo, para o setor público, empresas privadas, para a universidade, enfim, há uma série de recomendações. Como eu disse para vocês, existe um grupo chamado Sobre Planetário Brasil, do qual eu faço parte, a professora Natália faz parte, outras pessoas que vão estar participando com vocês aqui desse curso também fazem parte. E vocês são convidados a fazer parte. É um grupo que tem gente do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, de várias áreas. E nós trabalhamos para que esse conceito de saúde planetária seja disseminado e já posto em prática. Nós temos vários grupos de trabalho e não por acaso, dois deles são de ciência cidadã e de educação. Porque educação é fundamental e ciência cidadã é um mecanismo para a gente envolver mais gente, como eu vou falar em seguida. Quero só chamar a atenção que existe um programa brasileiro de embaixadores, que é justamente voltado para alunos. Então, a gente está criando agora o programa de embaixadores júnior e teremos também embaixadores sêniores para pessoas de mais de 60 anos. Então, fiquem atentos aí e estimulem seus alunos a participar. Por que ciência cidadã é tão importante assim, na minha opinião? Porque ela é um caminho muito importante para virar esse jogo. Como eu disse, nós precisamos muito de uma mudança de atitude e de comportamento das pessoas. Pessoas individualmente e, claro, nas suas vidas privadas, mas também como as pessoas são os atores de empresas, de governos, das instituições todas, num município, num estado, num país, num mundo. Então, se as pessoas não mudam de comportamento, elas não vão exigir essa mudança de comportamento das indústrias, dos governos, de todas as instituições, organizações humanas. E para que isso aconteça, para que a gente mude de comportamento, eu preciso ter informação. Se eu não perceber que o que eu estou fazendo não está correto, que o planeta demanda de mim, que eu preciso mudar a minha forma de consumir, de descartar alguma coisa, de reciclar, etc., se não tiver informação e formação, como é que eu vou mudar? Então, sem formação e informação, não tem como eu tomar a decisão e mudar o meu comportamento. E saúde planetária, acho que é fundamental para... Desculpa. Ser cidadã é muito importante para isso, porque é uma forma de educar, na medida que ela envolve os cidadãos no processo de fazer ciência, de gerar conhecimento, as pessoas se educam, podem estudar por si próprias, podem participar desses grupos de pesquisa e vão adquirindo conhecimento, ajudam a criar um novo conhecimento, mas também adquirem conhecimento que, a princípio, estaria distante delas, porque elas acham que ciência é uma coisa muito distante e não é. Ciência cidadã é muito importante porque é uma forma de incluir as pessoas, de acolher as pessoas dos níveis mais diferentes do ponto de vista social, cultural, econômico, colocá-las juntas. Nós precisamos muito desse sentimento de acolhimento, de pertencimento, porque nós temos que trabalhar juntos para virar esse jogo. Muito importante também, eu entendo que ciência cidadã é uma forma de, em as pessoas estando próximas da ciência, dos cientistas, de questões, sim, de pesquisa, isso, muitas vezes, eu já vi isso acontecer, abre para as pessoas, especialmente para jovens, mas não só para jovens, possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Então, muitos jovens, na medida em que eles participam, estão perto de cientistas, eles podem pensar, puxa, então, ser cientista não é uma coisa do outro mundo? Eu posso ser, eu gosto disso, eu preciso estudar, eu preciso me aplicar, eu posso ser um cientista como esse com quem eu estou convivendo agora? Sim, isso acontece, acontece muito. E vocês sabem muito bem, vocês com professores, sabem como a educação, e ciência cidadã, nessa hora, é um jeito também de educar e de incluir, pode mudar a carreira das pessoas, pode tirar de um caminho não tão bom e levar para um caminho de crescimento pessoal e profissional. Então, eu entendo que ciência cidadã é um mecanismo, uma forma de atuar muito forte nisso. E, evidentemente, que ciência cidadã ajuda, contribui na geração do conhecimento, do fazer ciência, do coletar dados, do analisar dados, do chegar a conclusões. Então, ciência cidadã, para mim, é fundamental, como um caminho, também é um caminho que permite ter muito capilaridade, a gente chegar a muitas pessoas de uma vez, de uma forma muito inclusiva, muito participativa. E, portanto, ciência cidadã junto com saúde planetária, puxa, juntou as duas coisas importantes, ciência cidadã e cuidar da saúde do planeta e nossa saúde. Concluindo, então, saúde planetária, ela resgata um enfoque integrador e sistêmico, e a palavra resgata é importante, porque os nossos indígenas, os nossos ancestrais, eles sempre souberam disso, que a gente é natureza. É questão de alguns poucos séculos mais recentes em que a gente se separou da natureza. Ah, precisa desmatar essa floresta aqui, precisa acabar com inseto, com mosquito, com não sei o quê, porque, não, tem que conviver com isso, tem que conviver com isso. Nós somos parte da natureza, claro, nós temos que fazer essa separação. Não vou querer qualquer tipo de animal aqui na minha casa, porque também tem questão de saúde, mas não é assim de sair esterilizando o planeta, isso não existe, e nós pensamos que isso era um caminho. Então, ela traz de volta essa questão de que nós somos natureza, como os indígenas sabem que nós somos. Ela traz essa questão também da interconexão de tudo. Nós, humanos, de planeta, somos parte de um todo, e todos os povos, todas as pessoas, profissões e grupos fazem parte, tem que fazer parte desse todo. essa diversidade nossa é uma riqueza enorme que nós, humanos, temos. Assim como a gente sabe que a biodiversidade do planeta é fundamental para o equilíbrio do planeta, e para nós, humanos, termos diferentes tipos de alimentos, de fármacos, etc., e de climas, nós temos que entender que essa nossa diversidade de raça, de credo, de gênero, o que quer que seja, é muito importante e é rica para nós. nós temos que nos respeitar e aprendemos a conviver mais. Saúde planetária tem uma questão de inclusão, de equidade e de justiça. Tem que ser para todos. Não pode haver tanta desigualdade como há. Todos têm que estar incluídos também na busca de soluções, participar das soluções. Claro, com responsabilidades proporcionais. Não dá para esperar que alguém que não tem nada a ver com o problema tenha que pagar mais do que os outros que tiveram responsabilidade ao longo dos anos. Falo isso especialmente em relação a países do Norte e do Sul. e evidentemente porque é uma questão muito ampla, complexa, global, ela exige uma multisplendoridade como nunca e colaboração para que a gente consiga abordar esses problemas todos. E, de novo, reforço o convite para vocês para participarem desse Instituto Planetário Brasil, que é uma aliança de várias pessoas, várias instituições para atuar nessa questão. Para a gente, junto, tratar desse problema que é urgente e é muito crítico. e eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e me coloco à disposição de vocês para a gente continuar depois interagindo. Tem aqui meu e-mail e a gente vai conversando sobre isso. Está bem? Muito obrigado, bom curso para vocês, parabéns para a profissão, parabéns pela atuação de vocês e somos parceiros nisso. Muito obrigado. P